O Museu Guarde preserva a história. É o lugar onde se faz a conexão entre o passado, o presente e o futuro. Espaço importante para preservar a cultura e a memória de uma região, seu povo. Nós temos esse espaço aqui em Chupinzinho, onde a gente está buscando resgatar, principalmente na mente dos jovens, a importância de cada item que esteve presente na formação da nossa cidade, do nosso município. Então, os pioneiros utilizaram cada um desses itens, cada um teve a sua importância na história, assim como também nos municípios ao redor. Todos nós temos alguns objetos, alguns utensílios que foram utilizados, que hoje perderam o seu uso. E hoje em dia a tecnologia está evoluindo muito rápido, não são somente utensílios em madeira, utensílios em metal, mas até mesmo um celular que há pouco tempo era considerado de última geração, hoje já está ultrapassado e vai ter o seu lugar daqui a poucos dias aqui no nosso museu. O Museu Municipal de Chupinzinho tem catalogadas mais de 500 peças. Algumas peças não são individuais. A exemplo do setor dos insetos, que são consideradas peças grupais. Cada grupo concentra entre 10, 15 e 30 insetos. As aves e os outros animais também foram doados ao museu. Resultados de um trabalho realizado com muito cuidado e pesquisa. O professor Evilásio Fussiger foi quem elaborou todas essas peças. Então, ele era uma pessoa muito esmerada nessa questão e vocês podem ver que é um resultado muito caprichado. Tem algumas peças que, conforme a gente olha, parece que a peça está ainda em movimento. E é importante relatar que nenhuma dessas peças, desses animais, foi morto para que fosse feito esse trabalho. Mas, pelo contrário, as pessoas traziam animais que foram atropelados, que aconteceu algum acidente, enfim. Algum daqueles papagaios, realmente, as pessoas tinham em casa e acabaram vindo a falecer. E foi entregue ao professor para que pudesse ser feito esse trabalho. A visita pode ser guiada ou não. O museu está aberto ao público de segunda a sexta-feira. Das 17h30 às 11h30 e dá umas 5h eu fico aqui. Quem pode fazer essa visita? As escolas, a população, como funciona? Pode ser as escolas, a população. É só marcar ou no site da cultura, ou com ele mesmo, ou no nosso telefone, 3242-2781. Agendamento, se a visitação for em grupo. Às vezes, vem escolas com 30, 40 alunos. Então, como aqui é um espaço pequeno, o que a gente prefere fazer? A escola combinar com a gente, vim de 15 a 20 crianças, né? Porque, senão, além de eu não conseguir dar atenção para todas, fica muita gente, né? Porque o museu já é pequeno, né? Então, aí eu sempre começo por aquele lado. Eu vou explicando para eles. Conforme eles vão tendo dúvida, eles vão me perguntando. Só que a primeira coisa, quando eles chegam, eu vou apresentar as cangas e eles já vêm correndo nos animais, né? Porque eles querem, querem ver os animais. Mas daí eu vou explicando, acalmando eles, dizendo, ó, pessoal, assim, a gente já chega lá. Vamos indo por partes. Daí eu começo explicando. Conforme eles vão tendo dúvida, eles vão me perguntando. No final da visita, quando se trata de escola, sempre tem uma atividade lúdica para as crianças. Quando é educação infantil e até o quinto ano, quarto, quinto ano, eu faço sempre uma atividade. O Cristiano sempre me ajuda a preparar as atividades, que ele é bom nisso, né? Às vezes eu faço sozinha também atividades de pintar, alguma coisa assim, né? Para a idade deles, até porque eu sou formada em pedagogia, né? Então, aí eu gosto bastante de crianças e fazer esse tipo de atividade com eles também. O Museu Municipal ainda tem espaço para enriquecer o seu acervo. A pessoa que tem algum objeto, que a pessoa sabe que poderia estar interessando a outras pessoas, né? Pelo seu conteúdo, pela sua história, basta conversar com a gente que a gente vai até lá para estar resgatando o objeto, para estar buscando fazer um documento com a parte histórica dele, da onde que veio, como era utilizado, para que a gente possa, depois a servidora, ou o servidor que estiver aqui no museu atendendo, possa estar explicando com clareza para quem vem o que é aquele objeto e como ele se localiza na história do nosso município. Esse contato é com o Departamento de Cultura? Qual é o número? Isso, é no 2781, 3242 2781 ou pelo e-mail culturachopinzinho arroba gmail.com.